Bom dia, evidencialistas de Todo Plano Terrestre. Tudo bom com vocês? Alê aqui. Então, meus amigos, conforme o prometido, apresento pra vocês o nosso servidor, o atendimento Terra Plana 24 horas e apoio bíblico. Então, vou explicar pra vocês aqui como que funciona essa nossa plataforma. Ela está localizada dentro do Discord, né? Pra quem conhece aí, sabe que o Discord é uma plataforma bem levezinha mesmo, aí pro seu celular. Não vai pesar nada, né? Pô, pro PC, então. Então, eu vou soltar o link aí de convite. Vai estar fixado nos comentários e também aí na descrição do vídeo. Você vai, se você ainda não tem ele baixado, no momento que você clicar aí no nosso convite, ele vai pedir pra você baixar ali. Aí você baixa, é, minutinho, né? Ele não vai levar nem um minuto aí pra baixar. E você vai ter uma ferramenta incrível, muito mais avançada aí que o WhatsApp, certo? Eu gosto muito do Discord. Tem muitas ferramentas, né? Uma tecnologia aí muito avançada que a gente tem em nossas mãos aí, certo? Depois, eu vou passar rapidamente aqui, ó. Aqui temos as regras, né? Que basicamente são dicas, né, pessoal? São dicas, né? Bem suaves, bem leves aí. Só pra manter aí a harmonia. Tem um chat geral que vocês podem ver aí. O pessoal já tá interagindo aqui, né? O Pablo aí, né? Então, já temos aí mais setenta pessoas aí conosco aqui no nosso servidor, né? A maioria aí são voluntários aí pro atendimento, certo? Aqui temos o estudo sobre Terraplan, né? Eu vou soltar aí em média de três a quatro estudos, mas são estudos pra quem gosta mesmo de Terraplana, meus amigos, certo? É estudos avançados mesmo, certo? Depois temos os estudos bíblicos. Isso aqui vai ficar sobre responsabilidade do irmão Flávio, que já tá aqui conosco também. Do irmão Gilberto aí, né? Pessoal aí da Igreja Primitiva, certo? Então, vai ter aí uma aba aí também que eu vou criar aí com o irmão Flávio sobre o discipulado, né? Vai ter um bate-papo aí também sobre os estudos bíblicos, certo? Assim que vocês entrarem já vai estar pronto aí. Agora, é legal isso aqui também, galera, olha só, né? Ah, aqui temos os canais parceiros, certo? O canal do Evangelista Flávio, o Caminho Estreito e o meu. Os Salmos do Dia, né? Quem acompanha o canal aí sabe que eu sou apaixonado por Salmos, né? Todo final de live a gente lê um Salmos, né? É um livro incrível, né? E aqui está o atendimento 24 horas. Inclusive, eu estou aqui, ó, né? De Terraplana, né? Como que funciona isso, né? Não importa o horário, né? Não importa onde que você esteja no plano terrestre, né? Temos aí os horários, tá? Então, você vai poder... Pô, estou com uma dúvida sobre isso, né? Pô, como que isso funciona? Como que eu posso explicar isso para alguém? Não estou entendendo muito bem esse negocinho aqui. Na Terraplana, às vezes, pô, novo no assunto, não tem problema, né? Você vai entrar aqui, né? Na hora você vai ser atendido, certo? Você vem aqui, ó, aguardando o atendimento. Na hora você vai ser puxado aqui por mim ou por algum dos voluntários, certo? Na hora, né? Daí aqui temos o bate-papo, que você vai poder aqui estar aqui conversando com os amigos. Outro dia a gente ficou aqui até umas 3, 4 da manhã. Uma galera, gente boa pra caramba, conversando aqui. A gente dando risada, né? Interagindo aqui. Muito legal mesmo, certo? Então, galera, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, né? Porque é um lugar onde você vai poder tirar dúvidas. Você vai poder aqui bater papo. Pô, está em casa ali. Pô, está meio... Pô, queria conversar com alguém. Queria estar lá batendo papo com o Alê. Com a galera, gente boa. Pô, vou entrar aqui no atendimento feito de 4 horas. E você vai poder estar aqui interagindo com nós, conversando, né? Jogando conversa fora. Interagindo aí conosco aí. Vai ser bem legal, né, pessoal? Então, e claro, sempre acompanhado aí, né? A nossa plataforma aqui. Inclusive, eu fiz questão de colocar ali apoio bíblico, né? A gente tem que ter em mente que a Terra Plana, galera, ela tem que andar obrigatoriamente de mãos dadas com o Evangelho. Senão não tem sentido nenhum a gente saber que a Terra é plana. A Terra Plana não salva ninguém, certo? E o assunto mais importante da Terra Plana é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo terraplanista tem que ter isso em mente, certo? Quando você tem isso em mente, você alcançou o ápice do terraplanista. O ápice do entendimento sobre o que é a Terra Plana, certo? O resto é detalhes, sim, detalhes que são importantes, que mostram o lugar que a gente vive, fenômenos naturais, que tudo que o Criador deixou aqui, né? E veio evidenciando, né? As evidências que vivemos numa Terra Plana. Mas o assunto mais importante é o filho dele, cara. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Então, você vai poder também aí, né? Ter todo o apoio bíblico, né? Muitas pessoas, a gente sabe que nos dias de hoje aí, né? Com tudo que vem acontecendo, as pessoas andam muito tristes, né? Solidão também. Cara, aqui você vai estar em casa aqui, meu amigo. Você vai estar em casa aqui, certo? Você vai chegar aí, conversar conosco, bater papo, dar risada, tirar dúvida, né? Então, imagina isso aqui como uma grande sala, um grande sofá, né? Que você está aí, né? Acompanhado de amigos, irmãos, né? Certo, meus queridos? Então, é isso que eu sempre quis fazer, um lugar assim para nós, né? E vai ser maravilhoso aí, vai ser para a glória do nosso Criador, né? Espero que todos vocês entrem aí. O link vai estar na descrição. Certo, meus queridos? Contem comigo aí, ok? Podem contar comigo aí, não importa o horário, ok? No momento que entrar uma pessoa aqui, eu vou ser notificado, e na hora, não importa o horário, eu levanto, não importa, e venho aqui atender. Ok? Então, novamente, toda honra e glória ao nosso Criador, sejam todos bem-vindos ao atendimento Terra Plana, 24 horas por dia, e apoio bíblico. Ok? Então, assim que terminar o vídeo aqui, já clica aí, e entra aqui conosco aqui, e seja muito bem-vindo. E estamos juntos, meus amigos. Valeu!